O tempo em placar do jogo 6 do primeiro tempo, tudo igual, Primavera e Boca Júnior 0 a 0 Lá vem Boteira, Tessão Ferreira, todo grande, ele vai pintar o primeiro Gool! Do Primavera, Boteira 23 Falta para a equipe do Boca Júnior, prepara-se, portanto, Martins número 6 Um homem na barreira, apenas guarda essa passagem da bola Vai Martins, já autorizado, levantamento afetado, olha o gol Gool! Do Boca Júnior